E olha pessoal, hoje é o dia mundial da doação de órgãos. E uma notícia que chega do Emoal traz um pouco de esperança para quem precisa de um transplante de medula. O número de doadores de medula cadastrados mais que dobrou em Alagoas esse ano, hein? Veja com a Mônica Hermírio. Estamos no setembro verde, que é o mês em alusão ao incentivo à disseminação da doação de órgãos. Inclusive hoje, 27 de setembro, é o dia mundial da doação de órgãos. Por isso é tão importante a gente intensificar e falar sobre doação de órgãos, doação de medula óssea, doação de sangue. Tudo isso é importante, porque você vai estar salvando uma vida. Para falar sobre esse assunto, inclusive sobre o aumento da procura de doadores no cadastro de doadores de medula óssea, que nesse primeiro semestre cresceu bastante em relação ao ano passado. Até agora, já foram registrados 2.266 pessoas que se colocaram à disposição para ser doadores de medula óssea. Para falar sobre a importância da doação e sobre esse aumento, eu vou conversar com a Rayara Andrade. Ela que é assistente social do Emoal, já está aqui com a gente. Rayara, importantíssimo a gente celebrar, inclusive, esse aumento nos números de doadores. Esse aumento é significativo em relação ao do ano passado? Isso, muito significativo. Comparando com o número do ano passado, nós tivemos um aumento de 120% no número de novos cadastros de doadores. Ano passado, nós tivemos, no primeiro semestre, em torno de 1.300 cadastros. Então, comparando com esse ano, nós tivemos 2.000, até o momento, registramos 2.266 novos doadores cadastrados. E esse aumento no número de cadastros é fruto da intensificação das nossas ações, das ações promovidas pelo Emoal através do setor de captação. E, com eles, nós conseguimos intensificar mais essas ações, mais conscientizar mais doadores em relação à importância de ser um doador de medula óssea. Porque nós vivemos num país de miscigenações e isso faz com que tenha uma dificuldade de encontrar doadores compatíveis. Para você ter uma ideia, para a gente encontrar um doador compatível com o paciente, nós precisamos ter 100.000 cadastrados. E aqui em Alagoas, nós temos em torno de 64.613 doadores cadastrados. E é tão simples, Mônica, fazer esse cadastro. O doador vai vir aqui no Emoal, no nosso ponto fixo, tanto aqui na sede do Trapiste, desculpa, quanto também na sede da Vespressa, em Arábia e Araca também, no Hospital Veredas. Nós temos também um ponto de doação. Então, ele vai vir aqui, vai trazer seu documento com foto, né? Lembrando que, para fazer esse cadastro, você precisa ter entre 18 a 35 anos e 8 meses, antes de completar os 36 anos. Vem fazer, vai coletar apenas 5 ml do sangue, vai preencher uma fichinha com todas as suas informações, tá? E essa amostra de sangue vai ser encaminhada para o Redome, que é o Registro de Doadores de Medula Óssea. E ele lá vai cadastrar os dados genéticos. E é através desses dados genéticos que eles vão comparar com o Banco de Dados do REREM, que é o Registro de Receptores de Medula Óssea, para que a gente comece a luta, a batalha de encontrar alguém compatível com esse doador. Rayara, a pessoa, o doador, ele pode se cadastrar até os 35 anos. Mas até quando esse doador permanece nesse banco de espera, nesse cadastro, para que ele possa salvar uma vida? Segundo o Redome, até os 60 anos você continua ainda nesse cadastro. Então, você faz o cadastro até os 35, mas permanece até os 60. Então, até completar os 60 anos, o Redome ainda vai estar procurando um paciente, né, compatível com esse doador.